Eu fiz a lição de casa e vim pensando, ok, o que eu vou falar que é marketing aqui? E eu acho que eu juntei as ideias e... Eu tô numa fase onde já faz bem quase 15 anos que eu tô estudando marketing e eu adoro marketing, adoro pensar sobre marketing e eu acho que eu consigo aqui, já tô numa fase que eu consigo fazer uma síntese sobre o que que é. Pra mim, marketing é um entendimento claro de três coisas. Mercado, certo? Eu tenho que entender mercado no sentido econômico, transações e movimentos de mercado e tendência de mercado e o que que é o dinheiro, o que que são commodities, o que que é uma startup, mercado. Entender muito bem. Eu tenho que entender muito bem empresa. O que que é o organismo empresa dentro de uma... Dentro de uma sociedade. O que que é? São os departamentos, são pessoas e são documentos que andam pra cima e pra baixo, a informação que é guardada, é partilhada. Uma pessoa que abre a porta das 9 da manhã às 6 da tarde ou é uma empresa que tá distribuída pelo mundo, todos os modelos de gestão, desde o cafezinho até o team building. Eu tenho que entender a empresa muito bem e isso compete ao marketing. E depois, eu tenho que entender o humano. Artes, psicologia, hábitos, o que que vicia, o que que não vicia, por que a pessoa aperta no botão vermelho, o que que é design, qual que é a música na influência de compra, o que que é o movimento dos olhos da pessoa, o que que são as emoções do comportamento de negócio. Juntando essas três coisas, o marketeer tem que ter um ouvido desse tamanho. E aí quando você me pergunta se a gente tem que... Qual que é o desafio do marketeer no mercado, não é tanto entender as ferramentas, porque as ferramentas são simples de entender, é aprender a ouvir. E ouvir a coisa certa com a atenção certa, percebe? E a gente perceber que o mercado está mudando e perceber que quando o mercado está mudando não é hora de shipping e entrar com todo o dinheiro, é hora de experimenta aqui, experimenta ali e eu não tenho certeza de nada, o marketeer tem que tomar essa postura. E esse é o grande desafio do marketeer, é como é que eu mantenho, como é que eu ouço bem o mercado e crio dinâmicas de mercado, como é que eu mantenho bem uma empresa e crio boas dinâmicas dentro da empresa e como é que eu respeito o humano e crio boas relações com o humano. Não só formando um negócio, mas integrando tudo isso na sociedade, porque quando você integra na sociedade as pessoas dão relevância, percebe? Então se eu fizer essas três coisas muito bem, eu vou ter uma empresa, ou uma empresa, ou uma pessoa, ou um negocinho, ou uma banquinha, ou uma comunicação que as pessoas acham relevantes. E quando o marketeer assume esse compromisso, e eu acho... Há muitos profissionais, e respeito imensamente todos os profissionais, mas eu acho que o marketeer é o único coitado que assume esse compromisso nessas três frentes, não é? E ao mesmo tempo tem que vender, tem que ser interessante, tem que ser viral, e o marketeer é o que dá a cara, que corre pro fogo e dá a cara e fala eu vou tentar fazer isso. E é difícil. Percebe? E é difícil. E exige da gente muito conhecimento e desenvoltura, que, por outro lado, tá reduzido ali na ferramenta do Instagram, Facebook, social media, blog. Acho que o marketeer tem que reconhecer um pouco o seu papel na sociedade de levantar empresas, levantar ambientes de negócio, criar negócios relevantes e comunicações relevantes pras pessoas. E se a gente cumprir bem esse papel, a gente tá cumprindo um bom papel na sociedade. Percebe? Percebe?